A surreção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol dia 11. Uma notícia de última hora que esteja a causar festejos por toda a Europa. O gol de Eder, pois foi, foi um grande gol, não foi, Inês? Foi um gol internacional, eu adorei esse jogo e quero voltar a ver um igual, mais ou menos igual. Uma grande festa aqui em Paris, não é, Maltinho? E tu gostaste do jogo? Sim. Gostaste? Não tenho nada a dizer? Não. Certamente um jogo e muito fixe. Até já.